Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales aqui do canal O Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui, ó, dá uma olhadinha Mônica Chaves, isso mesmo aí, dica de inscrito, hein, pessoal se você tiver uma dica pra mim é só deixar nos comentários aí que eu vou gravar pra você eu já começo aqui como sempre, pessoal, me inscrevendo no canal dela, né e correndo aqui te convidando também, já se inscreve no meu aí, pessoal, também tá bom? Aqui vou até explicar pra vocês como funciona esse canal meu aqui que ele é bem legal, hein, tem muita coisa sobre o YouTube, hein eu dou dicas de como começar no YouTube, eu falo sobre como monetizar seu canal eu falo sobre curiosidades do YouTube aí que são bem legais eu reajo a vídeos que vocês mandam pra mim aí, pra reagir, né, do YouTube também muito legal também esse tipo de vídeo e eu faço os vídeos aí de quanto tá ganhando aquele YouTuber então tem muito conteúdo legal aqui, então já se inscreve pra você não perder nada tem vídeo novo aqui todos os dias, pode se inscrever que você não vai ficar não vai se arrepender, você vai gostar, vai ficar por dentro de muita coisa que envolve o YouTube e eu tenho um segundo canal que é só de curiosidades do mundo inteiro e o link dele tá na descrição desse vídeo mas eu volto no final do vídeo pra falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? então vamos começar aí, eu vou dar uma olhada aqui no canal dela rapidinho, eu prometo que é um minutinho só pra apresentar pra pessoas que talvez como eu também não conheçam, né a pessoa gostando, ela já vem aqui também se inscrever no canal dela já serve como propaganda, né então vamos lá, ó, Mônica Chaves, 426 mil inscritos é... descrição Levando diversão e entretenimento para os melhores inscritos do mundo vocês que estão aqui vão mostrar um pouco da minha rotina em casa, na academia e em todo lugar que eu for além de buscar e transmitir conteúdos informativos e alegres estatísticas inscreveu-se em 21 de janeiro de 2019 o canal não tem tanto tempo assim, né já tá crescendo rápido 33 mil, é... 33 milhões, né, falei errado 33 milhões de visualizações até o momento é... o último vídeo que ela postou faz um dia chama Comprando Carneiro e Vacinando na Fazenda muito legal, hein o outro, Terminamos a Obra da Área então, vamos ver aqui, ó esse vídeo de um dia atrás teve 9 mil visualizações esse outro teve 20 mil o anterior teve 46 mil então teve bastante visualização no canal dela vamos olhar agora qual que é o mais famoso eu sempre fico curioso pra saber qual que é o mais famoso dela é... esse aqui, ó Aguei as plantas da minha mãe 3 milhões? nossa, que legal 3 milhões de visualização foi há 2 anos, hein muito bom vamos ver se tem mais algum famoso aqui, ó Nunca tive preguiça de trabalhar 1 milhão e 600 mil visualizações então juntando os dois últimos vídeos aí quase 5 milhões aí de visualização só em dois vídeos aí, os mais famosos e por último, eu gosto sempre de olhar o mais antigo, né pessoal, pra saber aí quanto tempo faz que ela tá postando vídeos no YouTube é... meu primeiro vídeo uma menina do sertão o nome do vídeo há 3 anos 3 anos pra cá 3 anos e pouquinho pra cá, né porque o YouTube só redonda quando ela terá 4 anos pra virar 4 aqui 632 mil visualizações no primeiro vídeo que ela postou tá, até hoje ela teve isso aí muito bom gostei bastante do canal e já vou correr aqui e ver como que ela tá ganhando aí com esse canal nos últimos 30 dias até hoje ela postou 333 vídeos no canal o canal dela é letra B e ela teve aí nos últimos 30 dias 2 mil novos inscritos que entraram no canal dela aqui no centro, pessoal isso aqui eu sempre comento e já aviso vocês isso aqui não serve pra calcular esses valores tem canal que usa pra calcular isso aqui e aí fica errada a continha, tá? o jeito certo é por visualização esse canal meu aqui é monetizado então eu vou fazer a continha da mesma forma que o YouTube faz dentro do meu canal tá bom? então vamos lá aqui nos ganhos estimados aqui é só estimativa eles só estão falando quanto esse canal pode ganhar por mês e quanto ele pode ganhar por ano no mínimo e no máximo então ele pode ganhar de 212 a 3.400 dólares por mês e ele pode ganhar de 2.500 a 40.700 dólares por ano e aí? como que eu vou fazer essa continha? eu vou olhar pra cá então as visualizações teve aí 847 mil visualizações eu vou arredondar pra 848 mil já tá quase inteirando por quê? o YouTube paga a cada mil visualizações fica mais fácil pra calcular então eu vou arredondar pra 848 mil 848 mil beleza e agora? antes isso aqui pessoal que eu tô analisando são tudo dados públicos tá? qualquer pessoa que cria um canal tem seus dados divulgados aqui então qualquer pessoa tem acesso a esses dados e o que eu vou fazer? eu vou calcular igualzinho o YouTube calcula lá no meu canal primeira coisa ele divide por mil isso ele divide por mil por quê? porque ele usa duas métricas pra pagamento na verdade ele usa uma pra receber e uma pra pagar a verdade é essa ele tem duas né a CPM custo por mil é o valor que ele cobra das empresas ali pra transmitir nos vídeos as propagandas então ele cobra ali a cada mil propagandas digamos assim e aí na hora de passar essas propagandas nem todo vídeo tem propaganda por quê? ele tem um algoritmo que sorteia essas propagandas no vídeo então tem hora que não tem nenhuma tem hora que tem mais de uma no mesmo vídeo talvez esse que você está assistindo agora não tenha nenhuma ou talvez tenha várias e aí pra pagar como virou uma bagunça pra pagar ele usa a segunda métrica dele que é o RPM RPM é receita por mil é o valor que ele vai pagar ali em qualquer mil visualizações que deu ali ele paga aquele valor e não fica olhando se teve ou não propaganda é mais fácil pra resolver digamos assim então como que eu vou calcular agora? vou multiplicar por esse valor do RPM e aí esse valor ele é variável e muda de canal pra canal muda de mês pra mês muda de dia pra dia muda de vídeo pra vídeo tá? é muita é um pouco mais complexo do que parece mas a gente pode usar a média nacional que é mais fácil o que seria isso? é um valor que o YouTube tem a média que ele paga em cada país no Brasil é um dólar e sete parece que eu vi no último dia aí no meu canal tá quase um dólar pra vocês terem uma noção esse canal monetizado aqui tá quase um dólar a cada mil visualizações tem canal aí que é um pouco mais tá? então aí quando eles fazem a média dá isso a média nacional em torno de um dólar e sete então nós multiplicamos aqui eu vou arredondar também pra nós multiplicar por um tanto pra ficar mais fácil e também pra errar um pouco menos né porque vai saber vai que é menos de um dólar e sete então um dólar fica um valor legal tá? talvez um dólar nem precisar vai dar o mesmo valor só que isso aqui agora são o que? Dólares 848 dólares aí nos últimos 30 dias e logicamente eu vou converter isso aqui pra reais né real hoje tá 466 perdão o dólar né tá valendo 4 reais 66 caiu muito né nossa caiu 50 centavos em 15 dias mas hoje é dia 2 de abril mas a gente vai dar esse valor aqui 466 que é o valor do dólar hoje né então vezes 4.66 dá aí 3.951 reais tá pessoal bem legal por 30 dias né se ela manter isso aqui durante 12 meses vamos ver quanto dá 47.420 também é um valor bem legal lembrando que tem os descontos ainda imposto de renda taxa de conversão de OF tem também de saque cobre até pra sacar tá saque interrelacional então mas mesmo assim no final da hora sobrou um valor legal pra ela certo? bem legal né pessoal se vocês gostaram aí do vídeo gostaram do canal dela gostem já me conta nos comentários eu adoro saber um pouquinho mais sobre os canais pode deixar o que você quiser nos comentários dicas eu vou ler todos e vou responder obrigado pessoal por ter ficado até aqui espero que você tenha gostado não esquece se você está no começo se inscrever se inscreve agora dá tempo ainda e também vai lá na minha descrição procura por tá escrito lá segundo canal e tem o link corre aqui dá uma olhadinha tenho certeza vai ter algum vídeo que te interessa olha aqui por exemplo vou falar de algum o da orca você sabia que a orca que é aquela famosa baleia assassina do Free Willy ela não é uma baleia então nós fomos enganados desde pequenos né quando eles chamavam ela de baleia assassina então eu venho aqui que eu te conto tudo sobre ela tem várias curiosidades bem legais que eu tenho certeza que você vai gostar já se inscreve também tem dois vídeos por semana em quarta e sábado às 11 horas obrigado por ter ficado até aqui pessoal e até o próximo tchau 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 Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab A slippery surface, a heart attack